Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, estou aqui ó, desarrumada porque o vídeo é um se arrume comigo e como eu disse pra vocês que eu ia trazer antes da reunião do autoajuda do Godlywood então hoje eu estou trazendo esse se arrume comigo pra te dar uma ideia de look aí pra esta reunião se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aí se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e se você não sabe o que é reunião, o Godlywood autoajuda, vem comigo pro vídeo que eu te explico hoje eu resolvi vir aqui bem desarrumada pra mostrar pra vocês desde o início se arrume comigo a única coisa que eu fiz aqui, tomar banho, já tomei banho o meu cabelo ele tá num bad hair day, mas ele tá aqui ó, com as pontas cacheadas ainda dando pra usar eu ia lavar ele hoje mas não deu tempo, mas eu decidi fazer assim pra dar uma ideia diferente pra vocês com o cabelo preso dessa vez e enquanto eu arrumo o meu cabelo, que é a primeira coisa que a gente vai fazer eu explico pra vocês o que é a reunião Godlywood autoajuda eu vim com uma escova assim ó, de escovar o cabelo, a mais fina pra puxar bem o cabelo e pegar aqueles fiozinhos rebeldes que fica aqui em cima aí se for necessário a gente passar gel depois, a gente passa vou fazer um rabo de cavalo a reunião do Godlywood autoajuda é uma reunião pra mulheres, pra mulheres cristãs mulheres que querem saber mais de Deus, querem andar como Deus essa é a reunião do Godlywood autoajuda e ela acontece de 3 em 3 meses, lá na minha igreja mas você não precisa ser necessariamente da minha igreja pra participar e se você também é da minha igreja, que é a Universal e você ainda não frequenta mulher, participe porque essa reunião te ajuda demais na sua comunhão com Deus e essa semana ela vai acontecer em todas as igrejas universais do Reino de Deus, no sábado às 18 horas vai ser no dia 27 dia 27 no sábado então vocês estão todas convidadas desde já e eu sempre gosto de preparar um look bem bonito pra essa reunião, afinal de contas eu tô indo pra igreja, pra casa de Deus aí ó, puxei o cabelo bem aqui atrás não deixei nada massarocado e vou fazer um rabo alto e embaixo ele já tá com cachinhos pronto um rabo bem alto agora nós vamos para a make a minha pele já está limpa e hidratada lembrando que pra sua make durar bastante tempo ainda que ela seja básica ou seja uma make mais elaborada você precisa hidratar bem a pele hoje eu vou fazer uma make mais básica porque o meu look tem uma peça bem chamativa bem de cor um conselho que eu quero dar pra vocês que eu vi uma maquiadora falando não usem água micelar ajuda a craquelar, tá? a maquiagem porque muitas águas micelar tem um pouco de demaquilante ali dentro e o demaquilante serve pra quê? pra limpar a pele, né? pra tirar a maquiagem por isso que craquela faz um tempo que eu já não tô usando água micelar antes da maquiagem então o que eu faço é deixar a pele limpa e depois passar a hidratante isso já tá suficiente hoje eu vou usar uma base diferente do que vocês estão acostumados de eu falar aqui vou usar uma base mais glum essa aqui é a Fuse da Ruby Rose e a minha é a Cuc 60 ela não é uma base matte ela é uma base mousse então ela dá aquele tom de glow da pele bem iluminada e como eu vou fazer uma pele mais clean eu quero ela mais iluminada, tá? eu não vou ficar passando pó demais, não base já passada olha só como é que ela dá um brilho bonito eu gosto muito desse brilho assim eu só não gosto tanto quando eu faço uma sombra bem cheguei e eu não gosto que meu rosto fica todo brilhando aí sim eu passo pó aí eu já vim aqui com uma esponjinha molhada e aonde ficou a marca do pincel eu já tirei agora a gente vai vir com a sombra como eu disse a sombra vai ser um tom bem clean então eu escolhi a paleta nude da Ruby Rose e eu quero esse tomzinho aqui o mais brilhoso possível vamos ver se vocês conseguem ó, ele fica assim aí eu vou vir aqui ó com o dedo resolvi vir com o pincel sim porque eu acho que dá um acabamento melhor super clean terminamos as partes dos olhos nós vamos ir pro corretivo porque o segredo dessa maquiagem vai ser a parte do corretivo pra deixar sem olheira nenhuma apesar que eu tô com as minhas olheiras bem chitinhas hoje por incrível que pareça então a gente vai vir aqui ó com o corretivo no canto com o corretivo aqui ó vamos vir com o corretivo nesse outro cantinho aqui mais corretivo aqui olha só como que o corretivo já dá aquele clinsão no rosto né decidi vir com a sombra que eu passei em cima debaixo do olho também hoje eu vou vir com um blush que seja um tom bem mais fechado que é esse rosa aqui e depois eu vou passar o iluminador um pouco por cima esse daqui é um dual blush compacto com bronzer da Avon acho que não existe mais essa paletinha aqui faz aquela carinha muito simpática vou vir agora aqui com o iluminador o iluminador que eu tô usando é o A Kiss of the Light da linha Highlighter da Ruby Rose o meu número 3 ele é um tom mais pro dourado agora foi agora eu resolvi dar só uma pincelada de pó aqui na parte de baixo aqui onde tá o blush porque eu tô achando que ele tá demais e eu vou dar só uma leve passada aqui debaixo do olho agora eu vou vir aqui levantar os meus cílios tá bastante fazer a mesma coisa do outro lado vou passar o Himmel Scandal Lashes cílios levantados gente olha que diferença e agora eu vou passar um batom em bala café caramelo da Avon Color Trend também que é um rosa queimado tô com uma manchinha aqui na boca que eu queimei minha boca ontem experimentando um negócio mas espero que tampe pronto maquiagem clean agora nós vamos colocar os acessórios eu já estou com a roupa daqui a pouco eu mostro pra vocês mas como eu vou vestir uma água preta eu optei por acessórios dourados e são acessórios que eu gosto mais então eu optei por colocar esse colar em gota que ele é da loja Soul era amor e cor agora é Soul optei por colocar árgolas douradas também que são essas daqui ó cravadinhas e chanel de corações vou colocar ele na mão de cá esse dedo não dá nessa mão aqui porque aqui eu já tenho aliança e também uma pulseirinha que eu ganhei quando fui madrinha do Rafael e da Isabela que tem um S e um coração pronto todos os acessórios colocados a make de um tom mais clarinho tá aqui pra vocês ver e agora eu vou mostrar tudo bem detalhado pra vocês junto com o restante do meu look pra vocês verem se vocês gostaram agora pasmem com esse look que eu estou apaixonada primeiro eu vou mostrar os detalhes pra vocês né, do que eu coloquei foi essa pulseirinha aqui com S coloquei também esse anel as minhas unhas estão num tom bem clarinho da mesma cor da sombra que eu passei nos olhos e o colarzinho gota escolhi colocar um macacão tênis preto coloquei um macacão com a bola quadrada da Postals aqui eu coloquei um cintinho marrom só na marca mesmo de onde que tem a costura do macacão e por cima eu escolhi colocar esse blazer azul que você pode usar ele tanto assim curto quanto também ele novo é um blazer alongado que também é da loja Postals e também essa bolsa preta com detalhezinho aqui que eu achei que ficou perfeito o look e aí o que vocês acharam? gostaram do look? o que vocês acharam? vídeo do Se Arrume Comigo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilha esse vídeo com alguém achei que ficou uma ideia de look muito legal pra essa reunião pra estar bem bonita pra ir pra casa de Deus ou você pode usar pra qualquer lugar que você queira eu gostei muito e aí gostaram? se gostaram comenta aí embaixo pra eu saber muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o fim do vídeo um beijo fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau